Estou indo no dentista para levar meu filho para colocar aparelho. Seu filho vai colocar aparelho tão jovem, tão cedo? Que idade que ele tem? Ué, mas coloca aparelho em criança? Se você não sabe as respostas para essa pergunta, tem filho pequeno, tem gente perguntando e você não faz a menor ideia de qual seria o momento certo de levar o seu filho no dentista para ver a questão de aparelho ortodôntico, então fica ligado nesse vídeo que você vai esclarecer todas essas dúvidas com base nas nossas respostas aqui. O que eu vou falar hoje aqui com vocês é a respeito da parte ortodôntica, ou seja, aparelho ortodôntico, má oclusão, má posição dentária. Quando é que a gente vai indicar tratamento ortodôntico para uma criança? Quando é que é cedo? Quando é que é tarde? Para começo de conversa, você vai estar levando seu filho no dentista e a partir de um dado momento é bom que você leve num ortodontista, que é o especialista em má oclusão, ou seja, más posições dentárias. Ele vai ter habilidade, vai ter experiência suficiente para avaliar se ele precisa de aparelho ou não. Qual é a idade que a gente começa a colocar aparelho nas crianças? Existe uma idade, é uma faixa, que é aproximadamente em torno dos 5 anos de idade que a gente começa a colocar aparelho nas crianças se houver necessidade. É claro, pode ser que ela não precise, que ela vá precisar só mais tarde ou eventualmente, o que é raro, até que nunca precise. Isso é raro, mas pode acontecer. Então você tem que avaliar se existe essa necessidade, em primeiro lugar. Em havendo algum tipo de necessidade, o seu ortodontista vai te orientar e vai ser designado o tipo de aparelho necessário para o seu filho. O que pode acontecer numa criança tão jovem que pode levar a necessidade de colocação de aparelho numa idade tão precoce? A partir dos 3 anos de idade, 2,5 às vezes, as crianças já têm todos os dentinhos de leite ali. E ela vai mastigar, vai falar, vai ter a estética composta por aqueles dentinhos. Só que em algumas situações pode acontecer não exatamente assim. A criança pode perder um dentinho precocemente, ela pode ter cárie. Então você tem que estar visitando o dentista de 6 em 6 meses regularmente para saber se está tudo legal, para saber se precisa fazer alguma intervenção ou mesmo se não precisa de nada para fazer avaliação, controle de placa, limpeza, colocação de flúor. Entrando tudo normal, a criança vai voltar periodicamente e se o dentista vir necessidade, ele vai indicar que ela volte numa frequência um pouco maior de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses. Especialmente se tiver alguns dentinhos para cair, para serem trocados. Às vezes, alguns dentes demoram para esfoliar, que a gente chama, demoram para cair. E a gente precisa fazer uma intervençãozinha para esse dente sair logo e dar lugar ao permanente que está vindo por trás. Se não houver nenhum problema, vai ser só essa odontologia preventiva para evitar que existam maiores problemas. Em alguns casos, pode ser que seja necessário uma ortodontia que a gente chama de interceptativa ou interceptora. Que é quando a gente intercepta um problema que está começando a acontecer. Como, por exemplo, foi perdido um dente de leite precocemente e esse espaço que seria designado a um dente permanente vir naquele espaço, ele está sendo perdido, está sendo invadido por outros dentes. Então, a gente precisa colocar um mantenedor de espaço. Existem alguns problemas que podem acontecer na dentadura de cílio, ou seja, durante a fase dos dentinhos de leite. A criança pode desenvolver problemas como mordida cruzada, que é o seguinte, a caixa tem que sempre ser menor do que a tampa. A tampa tem que vir por fora da caixa. E, às vezes, a caixa está menor do que a tampa, está certo? Então, a coisa não se encaixa. Então, a gente precisa expandir essa tampa para que ela possa abraçar a caixa. Pode também haver um problema que a gente chama de mordida aberta, que é quando os dentes de cima não se encontram com os de baixo. Normalmente, acontece na região anterior, pode acontecer em outras áreas também, mas normalmente acontece aqui na frente, por causa de hábito, como chupeta, dedo, amadeira, essas coisas que a gente já conversou, né? Pode estar acontecendo também as duas coisas, mordida cruzada com mordida aberta. E aí, são duas interceptações que essa criança vai precisar passar. E se nada disso estiver acontecendo, ainda existe uma outra possibilidade que a sua criança pode vir a ser candidata a um tratamento ortodôntico, que seriam algumas discrepâncias entre as bases ósseas, ou seja, entre a maxila, que é essa parte aqui média da face, e a mandíbula, que é essa parte aqui, esse osso móvel, que juntas compõem aqui a nossa mordida. Então, se a criança tiver uma tendência a problemas nessas bases ósseas, mandíbula muito pra trás ou muito pra frente, maxila muito pra trás ou muito pra frente. Existem tratamentos ortopédicos que a gente pode fazer nessa criança pra estimular ou restringir o desenvolvimento dessas bases ósseas. Eles têm uma ação que pode ser diferenciada pra cada criança, mas a gente precisa ver se a sua criança é candidata a esse tipo de tratamento. E indicá-lo quando for o caso, sempre quando for o caso. Então, sempre tá orientada pelo seu ortodontista pra ver o que é a necessidade da sua criança. Ah, Cintia, e se a minha criança precisar de tratamento ortopédico, quando é que ela vai ter que começar a fazer isso? Se a sua criança for candidata a tratamento ortopédico, vai depender de qual é o problema dela. Existem problemas em que logo que a gente diagnostica, a gente deve indicar o tratamento na mesma hora, e existem outros problemas que devem ser indicado o tratamento na sua época certa, ou seja, às vezes ainda falta alguns anos pra chegar nesse momento. Então vai depender novamente do que a sua criança tá apresentando. E se existem outros fatores envolvidos que podem justificar uma antecipação, vamos dizer assim, do tratamento de uma fase posterior. Os tratamentos ortopédicos, de uma maneira geral, quando eles são indicados, eles são elaborados pra durar em torno de 12 meses, às vezes um pouco menos, às vezes a gente pode deixar a criança um pouco mais de tempo com esse aparelho, dependendo do problema que ela tá desenvolvendo. Mas a princípio são tratamentos feitos pra serem curtos, rápidos, pra que a criança não canse de ficar com o aparelho muito tempo, às vezes ela passa a infância inteira usando aparelhos móveis, ortopédicos, e quando chega na hora do aparelho fixo, que ela tá adolescente, que ela já tá cansada de aparelho, a mãe já tá cansada de aparelho, a gente dá preferência pra fazer tratamentos, intervenções ortopédicas curtas, rápidas, simples, pontuais, e liberar a criança pra crescer. E aí ela volta pro consultório ortodôntico pra fazer o tratamento ortodôntico completo, quando ela tiver na dentadura permanente completa. Ou seja, a partir dos 12 anos de idade, aproximadamente. Então, se você gostou do vídeo, dê um like aqui pra mim, se inscreva no canal se é que você ainda não é inscrito, deixe seus comentários, elogios, críticas, sugestões, o que mais você quer ouvir aqui no canal. Continuem com a gente, até o próximo vídeo, um beijo e continue sempre morrendo!